Oi pessoal, hoje a gente vai experimentar, e eu também pela primeira vez, esse material aqui que eu comprei no site Prestigify da China. Vou deixar anotado aqui, tá? É um kit com 33 cores de aquarela, ele é pra viagem, né? Então ele tem aqui esse pincel com reservatório de água, tá? E as tintas todas aqui, nesse lugar aqui, ó, pra gente misturar, aqui pra você limpar o pincel, tá? Então, negócio super bem pensado. E eu fiz aqui um quadriculado pra testar, só que eu vou colocar água aqui, que eu não coloquei, pra fazer uma ou outra. Ó, bom, ó, coloquei água, tá? E agora, vamos lá, vamos começar. Você divide do jeito que você quiser. Vamos lá, começar aqui pela primeira cor, né? Na verdade é o branco, mas não vou nem perder meu tempo. Interessante, o pigmento é bem intenso. Depois a gente faz um teste de expansão, pra ver se ela expande legal. Aí limpa aqui, interessante. Aí eu vou vir aqui pra segunda cor. Um pouquinho de água aqui. Isso aqui, nossa, super vibrante a cor, parece bem legal. Pois a gente precisa testar também, além da expansão que eu já falei, a transparência, tá? Esse estojo custou por volta de 40... 43 dólares. Aí é que eu tive desconto, então não sei dizer com precisão. Mas, mais ou menos, 43 dólares. Não paguei o frete, porque eles estavam lá promovendo, né? O produto. A gente tem falado bastante em desestressar. Olha, eu tracei com aquele lápis grafite que é aquarelável. Olha no que dá. Ele tinge aqui. Vamos lá, já fiz essas duas. Já fiz essa daqui, agora essa daqui. E assim, ela é bem... Você pega, não é arenosa, que nem aquelas aquarelas... Espremei aqui um pouco. Que nem aquelas aquarelas baratas que a gente tem aqui. Que eu fiz de propósito isso aqui pra testar, né? A cor é vibrante. Vamos ver na hora que secar, se ela continua bonita, sim. Pelo jeito, expande bem, ó. Agora, o próximo laranja. Vou pingar uma gotinha de água aqui pra ver se abre. Abriu, ó. Isso tudo são testes. Vamos lá. Qual usei, não lembro. Foi essa. Agora, vamos nessa aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. É essa aí mesmo. Ah, vou descer por aqui. E vamos ver no que é que dá. Cor bem parecida com aquela lá. Mas ali na paleta a gente já vê que é bem, bem bonito. Agora, vou aqui pro vermelho. Então, vamos lá, pessoal. Agora, parei nesse vermelho. Vamos nesse aqui. São lindas as cores. E, além desse teste de expansão que eu falei, né? A gente também precisa entender como é que é a permanência dessas tintas. Ou seja, ao decorrer do tempo, como que é? Se ela desbota, se ela não desbota, né? Agora, o outro vermelho. Além de divertido, é bonito. E esse pincel aqui também é interessante com esse reservatório. É, a pontinha dele é meio ruim. Mas também é aquilo. Você não vai comprar isso por conta do pincel, né? É por causa da tinta. Então, o pincel é irrelevante. Eu já já vou largar ele. Isso aqui é um vermelho meio pink. Vamos olhar isso aqui. E parece muito uma muito parecida com a outra. Por isso que eu tô me perdendo. Mas, isso aqui é legal quando você tá viajando, né? Quer levar uma coisa compacta. Aí você cata esse estojo aqui. Tem muita cor. Isso é legal. Não fica limitado. Ó, é diferente o tom. Esse aqui é um pink mais intenso. Porque esse aqui tem um pouco mais de vermelho. Então, agora, vamos pra esse aqui, que é mais... Pelo jeito mais escuro. Bem mais. Bem linda essa cor, hein? Diferente. Bem bonita. Agora aqui, ó, marrom. Uma cor tão usada. Essa tem que ser boa, mas é engraçado. De todos os pigmentos, esse daqui, na hora que você tá pintando, ele não é tão legal, não. É meio arenoso. Tudo que os outros são fininhos. Terra, né? Os pigmentos terra. Apesar que esse daqui deve ser tudo química. Não deve ter pigmento natural aqui, não. Não sei, né? Vamos lá, o próximo. Agora começamos azuis. Não, roxo. Não, roxo. Bom pessoal, olha Sinceramente achei essa tinta Bem vibrante Bem bonita Vamos fazer um teste de expansão Aqui nesse pedacinho Eu vou apagar aqui Fazer com um tom só Então eu molho aqui O papel Eu já vi que expande, mas vamos ver aqui Usar um tom que a gente consiga enxergar bem Esse vermelho aqui A tinta não corre muito Estão vendo? Está bem molhado Olha Ela não está correndo muito Soltar a água aqui Então ela não é assim Uma tinta que tenha uma grande expansão Porque aqui eu pinguei água junto O meu fundo aqui está molhado Vou molhar um pouco mais Para não ser injusta Bem molhado Está vendo? Ela não Não sai muito disso Não é uma tinta Que se expande E nem que se mistura muito Entre si Vamos ver Ela meio que não mistura muito não Até aqui no amarelo até que foi um pouco Mas é essa coisa E eu vou pegar também Essa aqui não é a prova d'água Para a gente testar a transparência Vamos ver aqui Vamos pegar Sei lá Esse quadrado Deixa eu ver se está seco Não Está molhado Aqui Aqui está seco Vamos fazer então Um teste de transparência Pegar uma cor Vai um Azulado Já não quero muito forte Para a gente ver Se vê o fundo Tá? Ó Isso aqui Tem uma boa transparência Está vendo? Dá para a gente sentir que tem Né? Vou pegar outra Para fazer uma transparência aqui Eu acho que é a mesma Desculpa pessoal É que quando a gente olha Essa tinta aqui Olha Ela parece um violeta Vamos sair fora do azul Então Pegar um Esverdeado Ó Esse aqui Para entender a transparência Desse Dessa aquarela Olha Gostei Está vendo? Ela é sim É Transparente O verde Isso daqui é fácil Dá para trabalhar Legal com essa tinta Tá? É Gostei Acho que vale a pena Tem um bom custo-benefício Como eu falei Eu só não sei A permanência dela E Essa coisa da Da expansão Que ela não é Lá vai Não é das melhores Mas Dá para Brincar Dá para usar Eu acho bem Razoável Bem legal Ó Eu tentei aqui Deixa eu ver de novo O branco O branco sempre é Um pigmento mais complicado Né? Ele some Mas ok Some Mas tem uma Certa Transparência Tá bom pessoal? Olha Então fica a dica Tá? Eles tem Vários É Várias opções De quantidade de cor Eu comprei com 33 Porque Eu achei legal Né? Queria experimentar É Várias cores E É isso Espero que vocês tenham Aproveitado esse vídeo Tá bom? As cores são bem bonitas São vibrantes Vale a pena Tem transparência Pouca expansão Mas serve Tá bom? E É isso Se vocês gostaram Desse vídeo Dê o seu like E se inscrevam No meu canal Deixa aí É Uma Um clique aí No sininho Que a gente avisa Os próximos vídeos Tá bom? Comentários Dúvidas E sugestões São sempre bem vindas Tá bom pessoal? Até o próximo vídeo E muito obrigada Tchau 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 Tchau